Nossa, mas que bicho é esse? Que coisa mais estranha? Nossa, tá correndo na internet, olha o pessoal falando que é golfinho, boto, lobo marinho. Mas na verdade é um peixe, né pessoal? Dá pra ver aí que pela fenda branquial, na ladeira peitoral, corpo lisinho. Mas é um peixe, é uma enguia, né? Olha o outro vídeo pra vocês acreditarem. É um peixão, né? Um bicho que chega até uns dois metros de comprimento. O bicho é enorme, né? E aí ele sai fora da água também. Aqui lá só dava pra ver um pedacinho dele, aqui dá pra ver ele inteiro. É um peixe, é uma enguia mesmo. Essa enguia ocorre ali na Malásia, Indonésia, no Sudeste Asiático. Pode ocorrer até em Madagascar, no Oeste da África. Inclusive a carne da enguia é apreciada. Então lá no Sudeste Asiático o pessoal come isso aí tranquilamente. E eles têm criação desse bicho. Então inúmeras fazendas que eles criam pra poder comer a carne. Dá pra ver aí, ó, o pessoal cuidando de um dos bichos dele. É um peixão, né? Chega a dois metros de comprimento. Então tem carne pra caramba, né? Tá interessante, né? Ver esse bicho aí, né, pessoal? É uma coisa bem diferente mesmo, né?